Pesquisa Datafolha mostra que 63% dos entrevistados consideram que o governo federal deve ser responsabilizado pela crise energética que atinge o país. A maioria também defende a volta do horário de verão. A medida foi suspensa no início do mandato do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a pesquisa, 27% dos entrevistados consideram que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem muita responsabilidade pela crise energética no Brasil. Para 36%, Bolsonaro tem um pouco de responsabilidade. Outros 34% isentam o governo federal de qualquer problema. Entre os estudantes, a reprovação está bem acima da média. Entre as donas de casa e os empresários, a responsabilização do presidente é menor. Sobre a volta do horário de verão, 55% dos entrevistados apoiaram a iniciativa. Outros 38% não concordam em adotar o sistema. 7% são indiferentes ou não souberam responder. O horário de verão foi extinto em abril de 2019. Na ocasião, Bolsonaro disse que a medida não economiza energia e ainda afeta o relógio biológico dos brasileiros. Com o horário de verão, que valia entre outubro e fevereiro, parte dos estados brasileiros adiantavam o relógio em uma hora. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 15 de setembro, com 3.667 brasileiros em 190 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais.